Boa tarde a todos, um forte abraço pra você ligado na Rede Bahia. Falamos com imagens ao vivo de Campinas, estádio Moisés Lucarelli, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É o Vitória com oito decisões pela frente, quatro partidas fora de casa, quatro partidas dentro de casa, enfrentando a Ponte Preta, que ainda almeja alguma coisa em termos de subida para a Série A em 2020. Vamos, execução do hino nacional brasileiro, seguindo o protocolo da CBF. A Série A em 2020 A Série A em 2020 A Série A em 2020. E no nacional brasileiro executado, vamos às escalações de Ponte Preta e Vitória. Pra você ligado na Rede Bahia, começando com a Macaca, Macaca que tem 41 pontos ganhos. No campeonato, o Ponte Preta do técnico Gilson Kleina tem Ivan, goleiro de seleção brasileira. Camisa número um, a zaga atrás, o Diego Renan, tem o Renan Fonseca, o Ayrton e o Guilherme Guedes. Na lateral esquerdo, o Edson é volante, pelo meio, o Edson, mais à frente, o Lucas Mineiro, camisa número 7. O Renato Cajá, conhecidíssimo do torcedor baiano com a número 10. E o Marquinhos, tem a número 11. O Vico, veste a camisa 18. E o Roger, que o torcedor baiano conhece muito bem, é o atacante com a camisa número 9. Tá aí o time do técnico Gilson Kleina. E o Vitória, Vitória cheio de mudanças. O Vitória do técnico Geninho. Escalado com o Martinho Rodrigues, camisa número 12. A zaga vem bastante reforçada. Novidade na lateral direita, o Jonathan Bocão com a 42. Zé Ivaldo, Ramon, Everton Senna formam um trio de zagueiros. O Thiago Carleto é o lateral pela esquerda com a número 50. Aí pelo meio, aparece o Baraka com a número 5, o Léo Gomes e o Chiquinho com a 23. E no ataque, tem o Wesley com a 99, tem também Anselmo Ramon. Novidade no time de volta, a equipe titular com a número 9. Esse é o time do técnico Geninho, um time que vem sendo beneficiado pelos resultados dos concorrentes diretos, mas precisa muito se ajudar, não é isso, Gustavo Castellucci? Boa tarde pra você. Vamos confirmar primeiro a arbitragem. A arbitragem do jogo que vem do Ceará, o árbitro é o Adriano Barros Carneiro, o Nailton Júnior de Souza Oliveira, Eleutério Felipe Marques Júnior. Esses são os assistentes. Mas eu dizia que os resultados, não só nessa rodada, nas rodadas recentes, vêm ajudando muito Vitória. Tá na hora do próprio Vitória se ajudar, não é isso, Gustavo? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Tiago. Boa tarde, boa tarde a todos. Vitória precisa vencer quatro dos oito jogos que faltam, né? Somar doze pontos, pelo menos, pra se livrar do rebaixamento. E esses primeiros três pontos precisam ser hoje contra a Ponte Preta. Uma ponte que vem de um momento conturbado fora de campo. O Gilson Kleiner vem de três empates também dentro de campo.